Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul E grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul O lenço me identifica, qual a minha procedência Da província de São Pedro, padroeiro da querência O anel Rio Grande de encantos mil, disposto a tudo pelo Brasil Querência amada dos parreirais, a uva veio, vinho do povo Vem o carinho, bondade, nunca é demais Terço de flores da Cunha e de Borges de Medeiros Terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro Eu sou da mesma vertente, que Deus saúde me mande Que eu possa ver muitos anos, o céu azul do Rio Grande Te quero tanto, torrão gaúcho, morrer por ti, me dou luxo Querência amada, panice e serras Os braços que me puxaram a linda mulher gaúcha Beleza da minha terra Meu coração é pequeno Porque Deus me fez assim O Rio Grande é bem maior Mas cabe dentro de mim Sou da geração mais nova Poeta bem machuapo Nas minhas veias escorre O sangue herói de farrapo Deus é gaúcho Vem esfora e mango Foi maragato Ou foi chimango Querência amada Meu céu de anil Este Rio Grande gigante Mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Deus é gaúcho Vem esfora e mango Foi maragato Ou foi chimango Querência amada Meu céu de anil Este Rio Grande gigante Mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil O Rio Grande é um dia O Rio Grande é um dia